Oi gente, oi turma 81, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia e na aula de hoje nós faremos uma revisão do capítulo 2, que como vocês já sabem tem como tema meio ambiente. Nesse capítulo nós começamos conversando sobre ambientalismo. O que é o ambientalismo? É um movimento em defesa da natureza, do meio ambiente e da qualidade de vida. Os ambientalistas, eles se preocupam e reivindicam medidas de proteção ao meio ambiente. Além disso, eles também pregam a mudança nos hábitos da população para que se alcance uma vida sustentável e dessa maneira o meio ambiente, a natureza, seja protegido, certo? O trabalho desses ambientalistas, ele é árduo, é um trabalho incessante, que não para nunca e ele é dificultado muitas vezes pela ignorância das pessoas, por tradições culturais, por interesses políticos e econômicos. Dentre as responsabilidades dos ambientalistas, nós podemos elencar, por exemplo, monitorar a qualidade da água, do ar, do solo. Só nessa primeira responsabilidade a gente já consegue perceber que não é uma tarefa fácil, né? Ser um ambientalista exige muito da pessoa. Também é uma responsabilidade do ambientalista participar de estudos que visam analisar as características do meio ambiente e suas reações a possíveis mudanças. Os ambientalistas também propõem, programam e acompanham ações de preservação do meio ambiente, controlam o impacto que atividades e obras terão sobre o meio ambiente, assessoram empresas e órgãos públicos para a preservação do meio ambiente, protegem a restauração de áreas degradadas, preparam projetos para o desenvolvimento sustentável. O ambientalista, ele precisa ser observador e estar sempre se atualizando, né? Além disso, além dos ambientalistas e todas essas responsabilidades que ele tem, nós tivemos defensores do meio ambiente ao longo dos séculos. Nós podemos pontuar ali por volta de 1750, cientistas, pensadores começam a pensar, né? Começam a analisar os efeitos da ação humana sobre a natureza, né? As consequências dessa ação sobre o próprio homem. A partir de então, o ambientalismo ganhou mais consistência. A partir do momento que intelectuais estudiosos começam a pensar, né? A refletir sobre os impactos da ação antrópica, da ação do homem sobre a natureza, essa necessidade de defender o meio ambiente, ele ganha força e ganha consistência, né? Inclusive, nós podemos pontuar que foram criados parques naturais, leis para defender o meio ambiente. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi constatado que esse modelo de desenvolvimento baseado no crescimento desenvolvimento contínuo, né? Sem respeitar o tempo da natureza, ele não era sustentável, ele seria destruidor. Por quê? Porque até então, a sociedade, ela tinha uma ideia de que a natureza, ela seria um recurso infindável, né? De riquezas para você usar do jeito que você quisesse. Só que, os recursos naturais, eles não são inesgotáveis. Eles existem, sim, né? Para o benefício humano. A sociedade pode e deve utilizar esses recursos naturais, mas com responsabilidade. Eles devem ser usados de maneira racional. A conscientização das pessoas, ela melhorou, né? É um fato, conforme a sociedade foi se desenvolvendo, a questão ambiental ganha força e a população começa a se conscientizar, mas, ao mesmo tempo, né? Vai encontrar pessoas que ainda vão ter essa visão da natureza como uma fonte inesgotável de recurso e que vai, né? Ali, atrapalhar essa defesa do meio ambiente, certo? Além disso, a gente pode pontuar, né? Que a burocracia, a corrupção, enfim, essas coisas, elas impedem, dificultam que haja um controle mais rigoroso das empresas que podem provocar grandes catástrofes ambientais. Quando a gente fala de catástrofe ambiental, né? É inevitável que venha na nossa cabeça o episódio ocorrido, né? Em Brumadinho, lá em Minas Gerais, lá em 2019, que morreram mais de 250 pessoas, além de ter tido, né? Consequências ambientais irreparáveis e que é um episódio muito complicado, né? As unidades de conservação, que nós também vimos nesse capítulo, elas são áreas de proteção ambiental que foram surgidas, né? Que foram criadas para proteger a biodiversidade. O que é a biodiversidade? O conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes numa região. Então, gente, é aquilo, você precisou criar áreas de proteção ambiental exatamente porque, para poder garantir, né? Essa biodiversidade, para poder impedir que essas áreas, elas sofressem com a destruição humana, né? Sofressem com impactos da ação antrópica. Essas unidades de conservação, elas são divididas em dois grupos. Que grupos são esses? A de proteção integral, certo? Nessa tipo de unidade de proteção integral não podem ser habitados, não pode ter ninguém morando lá e tem um uso restrito ao turismo, né? A ideia do ecoturismo e a pesquisa, como por exemplo, estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios da vida silvestre e nós também temos as unidades de conservação de uso sustentável, certo? Nesse segundo tipo de unidade de conservação vai ser permitido, né? Que tenha pessoas morando lá, mas o uso dos recursos naturais, ele vai acontecer de maneira sustentável, certo? E o que isso quer dizer? Nós vamos ter como exemplo áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas particulares do patrimônio natural, certo? Essas são as unidades de conservação. A gente está falando, né? Do meio ambiente, quais são os problemas ambientais mais presentes aqui no Brasil, né? O Brasil, ele possui diversos problemas ambientais, infelizmente, entre os quais nós podemos pontuar a poluição da água, do ar, do solo, o desmatamento que vai estar presente praticamente em todo o país, o descarte inadequado de lixo, caça e pesca predatórias, o desperdício de alimento, que é uma questão também seríssima, né? Ao mesmo tempo que nós temos milhões de pessoas passando fome, nós temos um desperdício de alimento elevadíssimo. E a gente também, galera, a gente pode pontuar, né? Que o aumento acelerado da população, o crescimento desordenado das cidades e o proporcional aumento dos recursos naturais acarretam violência, doenças, alimentação deficiente, enfim. A gente tem diversos problemas e eles ainda não param de crescer, né? E toda a sociedade brasileira sente os efeitos desses problemas, de uma forma ou de outra. Mas é inegável que a parcela mais pobre da população sofre mais. Não tem jeito, tá, pessoal? E falar em meio ambiente e não falar em desenvolvimento sustentável também é uma missão quase impossível, né? O que é o desenvolvimento sustentável? É basicamente um desenvolvimento econômico obtido também, né? Preservando o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é aquele que garante, né? O desenvolvimento da população, da geração atual sem comprometer o desenvolvimento das próximas. Isso é um desenvolvimento sustentável. Para que ele ocorra, é necessário que haja a harmonia, né? Entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e a justiça social, o acesso a bons serviços públicos, né? A qualidade de vida, o uso racional dos recursos naturais, principalmente a questão da água. Para que ocorra esse desenvolvimento sustentável, nós vamos ter diversas ações sugeridas, né? Coleta de lixo, reciclagem, tratamento de esgoto, criação de áreas verdes, enfim, né? O que não faltam são passos para que a gente consiga alcançar esse desenvolvimento sustentável e todos nós podemos fazer a nossa parte, tá bom, galera? A gente fica por aqui. Esse foi o conteúdo que nós vimos no capítulo 2 e é isso, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!